Música Oi pessoal, sou eu, Mariana E hoje eu tô aqui com a Clara E ela é do bem, gente Eu já falei isso pra vocês antes Pois é Só vou falar novamente pra esclarecer que ela é do bem E hoje a gente vai tentar Pois é A gente não sabe se vai dar muito certo Mas fala o que a gente vai tentar fazer A gente vai tentar fazer Tipo, um quadro com As cores, assim, descendo Aquele negócio que tem um bando de giz de cera Aí você derrete, assim, aí fica Daqui Pois é, a gente não sabe se vai dar muito certo Mas a gente, como eu não tenho Giz de cera, a gente vai usar Oil pastel Será que vai dar certo? Não sei Eu nunca vi um vídeo desse usando oil pastel no Youtube Mas, então Vai ser um teste Espero que dê certo Pois é Aí, então, a gente vai grudar A gente, primeiro, vai ter que tirar Os pavézinhos Aí, depois, a gente vai grudar Aqui, na ordem Com cola E aí, a gente volta pra te falar o que tem que fazer depois Gente, então agora a gente... Colar Tá todo mundo pelado E a gente vai o que? Colar Aqui E a gente tentou com o amarelo Mas vai dar certo Vai dar certo A gente tem a esperança E aí, depois vai ter... E aí, depois vai ter... Música A noite toda, pois é, porque ele não estava secando, a gente fez algumas dancinhas, vocês viram, e a gente acordou e a gente começou a secar, vocês viram, e ficou assim, não é igual como ficaria com giziceira, porque giziceira derrete-se mais rápido e é mais legal, mas eu acho que ficou bom, talvez a gente... Talvez a gente ainda seque mais um pouco, para ele derreter mais, e é, ficou assim. É, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no meu canal, dão like no vídeo se você gostou dele, e se inscreve no canal da Clara também, com o nome, é Ana Clara Oelard, vai estar no link da descrição lá embaixo. Eu amo muito de vocês, tchau! Música 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 Música